Pessoal do canal, pra finalizar aqui o ano, né? Esse aqui é o último vídeo sobre o pé de goiaba que vocês vão ver esse ano. Lógico, o ano já tá terminado, mas pra mim voltar a gravar vídeo dele novamente só daqui a um ano, tá? Olha só, esse carinha aqui recebeu um presente, tá? Esse pé de goiaba, nossa aqui, recebeu um presente. Gente, o que eu fiz? Eu comprei um vaso grande pra caramba pra ele. Vamos lá ver qual o tamanho desse vaso. Olha lá, o tamanho do vaso que esse cara aqui tá agora. Isso aqui pra ele é sensacional, porque além de desenvolver mais as raiz que já estavam extremamente ocupando o pote, aquele pote que ele tava, eu também vou facilitar o processo de ter que regar uma quantidade menor de vezes, né? E ele tá belíssimo e ele vai tender aqui a crescer ainda mais. Por isso eu tenho que ficar atento pra realizar a poda e controlar essa planta aqui, de forma que ela atenda as minhas expectativas. Que as goiabinhas ele tá desenvolvendo, tá? O pessoal sempre pergunta, e o vídeo do pé de goiaba, né? Pergunta porque a gente fez esse carinha aqui, Deus da semente. Tá extremamente desenvolvido, né? Tá belíssima as folhas dele. E é com muito carinho, muito amor aí, pessoal, que eu gravo esses vídeos aí pra vocês. Todos vocês sabem, né? Do sentimento, do amor que eu tenho pelas plantas. Com certeza, pra vocês serem inscritos aqui do canal, vocês compartilham também desse amor. Olha só o tanto que ele tá bonito. E vai ficar maior, mas de forma controlada. Essas hastes ali, ó, tá? Eu não vou deixar elas subirem. Vou arrumar uma maneira de contornar elas, fazer com que elas desçam pra ele crescer pro lado e não pra cima. Tá? Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, dá um sinal de joinha pra gente. Se não é inscrito no canal, aproveita pra escrever. Um forte abraço a todos. E esse carinha aqui, ano que vem, né? Daqui quando se passar aproximadamente 365 dias, eu volto aqui e mostro pra vocês como que ele está. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no Diário Verde, canal. Tchau. 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 Tchau.